E nós hoje estamos recebendo um jovem, jovem rapaz, Marcos Silva. O Marcos é prata da casa, ele congrega na Assembleia de Deus Caratinga, no bairro do Dr. Eduardo, é pastoreado pelo Pastor Lúcio. Desde já, nós já deixamos nossas lembranças para o Pastor Lúcio. E Marcos, seja bem-vindo. Obrigado. No ADEC TV, numa história. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez. É um prazer imenso, pelo convite, agradeço a vocês, ao nosso pastor-presidente, que é o Pastor Eliseu, ao Léo e a você, Carol. Prazer te conhecer também, viu? Um prazer também, né? E o ADEC é nosso, né? Pertence à Assembleia de Deus. E eu que agradeço por você poder vir aqui compartilhar com o pessoal um pouco da sua história, seu testemunho. E a gente sabe que esses testemunhos edificam muito a vida das pessoas. e, né, pra começar, eu sei que você tem um ministério lindo, que nós vamos falar daqui a pouco, tá, pessoal? Talvez no segundo bloco. Mas, onde começa a história do... Não vou falar do Marcos Silva, do Marcos Antônio da Silva Oliveira. Vamos lá, primeiro esse nome, né? Um nome tão grande, né? E, na verdade, um homem tão grande também. Mas, o Marcos Antônio da Silva Oliveira, muitas pessoas me perguntam. Você, ele de jovem, tá ministrando? Marcos, seu pai, sua mãe, talvez seu pai é um pastor, sua mãe é do seu de oração. Na verdade, eu nasci no Bênis do Evangelho. Então, fui conhecer, verdadeiramente, o Evangelho com 13 anos de idade. E foi por causa da família. Porque, realmente, eu precisava de um refúgio, que a família era uma família um pouco estruturada, sem base familiar. Então, eu procurei um caminho. E, nesse caminho, encontrei Cristo. Então, na verdade, quando muitos jovens me perguntam, Marcos, qual que é a sua maior visão, assim, de você ter convertido? Eu falo que foi realmente ter conhecido Cristo. Isso foi a verdade. Porque eu levei Cristo para a minha casa, né? E foi aí que começou a história, de 13 anos. procurando a escola dominical, e as professorinhas, as tias, né, da escola. Vamos para a escola dominical, vamos participar do culto. E eu, tipo assim, encontrei ali um lugar, uma família, e levei Cristo para casa. Então, foi aí que começou a caminhada, né? Com 13 anos. Com 13 anos. Marcos, não sei se posso te perguntar, quantos anos o Marcos tem hoje. hoje, Maurício, todo mundo vai, todo mundo pergunta, todo mundo acha, fala 35, tem uns que falam que é 20, mas não, tem 25 anos. Quem te apresentou Jesus? Foi essa busca, buscando, né, por uma base familiar? Quem te levou a Jesus? Teve alguém? Ou, como que aconteceu? Na verdade, a questão de conhecer Cristo, porque eu passava de uma crise muito grande de paternidade, então, até mesmo, eu não sabia o que era isso. Eu conheci um casal, né, cristão, eles, e falaram, Marcos, vamos orar com a gente ali. Aí, com eles, por um monte, orava, eu não sabia o que era isso, mas eu senti algo diferente ali. E eu via, né, eu vou falar, tem um nome que é uma pessoa que fala que é um pai na fé, né, o irmão Zezinho, mas o irmão Sione falava muito sobre Cristo. Eu não conhecia, literalmente. E eu tinha um trauma muito grande por causa de ser um filho fora do casamento, um filho não desejado pelo pai, e eu era um menino muito revoltado ao ponto, assim, de querer expressar o meu sentimento de tal forma que acabava machucando as pessoas e machucava a mim também. Quando eu conheci a Cristo, esse casal, eles passaram uma situação que todo dia me chamava, vão por oração, e eu corria deles, fugia porque eu não gostava muito de ir pra igreja, só que um dia realmente eu encontrei Cristo. Então, aquela crise que eu tinha de paternidade, de sentir não amado, que ninguém olhava por mim, e tinha só o amor de uma mãe, porque minha mãe fez sua pele de pai, mas mesmo não sendo uma mulher que conhecia, conhecia o evangelho, mas ela sabia colocar a posição de pai e mãe. Então, através disso, eu fui sendo curado, fui conhecendo, fui gostando, eu fui, na verdade, até então, nesse momento, não louvava, não, tipo assim, palavra, nada, só ia mesmo, sentava, ouvia, mas eu ficava assim, eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquele ministério de louvor, mas a voz não saía, mas aquela, o sonho de criança, de querer e Deus ouvir e realizar, foi assim. E você tem irmãos? Na verdade, é uma situação assim, eu tenho, como eu expliquei, eu sou um filho fora casamento, até então, não conhecia meus irmãos paternos, fui conhecer meus irmãos paternos na morte do meu pai, porque eu fui conhecer meu pai com 19 anos, então, foi um momento muito difícil, que eu conheci meu pai, ele já estava com câncer fácil terminal, e até então, não conhecia ninguém da área paterna, mas, nesse exato momento, na lei de morte, onde eu liberei o perdão para o meu pai, e ali a gente se perdoou, e realmente, ele só estava esperando, literalmente, o meu perdão, porque, que nem o médico falou, que era porcentagem muito pouco de vida, ele estava praticamente fejetando, e tudo, e ali, ele morreu nos meus braços, assim, que eu liberei perdão, perdoei, senti o perdão dele, aí, através disso, no meio de dor, eu fui conhecer o meu irmão paterno, que é pastor da Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, a gente criou um vínculo, e hoje eu falo que eu tenho um pai na fé, porque, além de amigo, ele é um pai, o que eu não tive na minha infância, hoje eu estou tendo, depois de anos, os 24 anos eu estou vindo uma vida assim, literalmente, sentindo cuidado, saber que é um pai, porque até então, quando eu procurei a questão de ir para a presença de Deus, eu queria ter uma visão paterna, então, eu encontrei isso, o pastor, e também, o meu pai de criação, agradeço muito isso, sabe, assumi uma responsabilidade, então, eu fui sendo curado, e hoje, quando eu vou palestrar, vou falar para jovens, eu falo que, não há nada, não existe nada, que o Senhor Jesus não possa curar, e muitos jovens, eu estou sofrendo por isso, por causa de um pai, a perda de uma mãe, nesse tempo difícil, como estamos vivendo hoje. É, quando você fala, com 13 anos, 13 anos, já é uma idade mais complicada, né, a transição de todo, de toda criança, ela está na transição, da idade de criança, para a adolescência, para a adolescência, tem muito hormônio, realmente, é uma fase muito complicada, aí que você fala, eu feri os outros, e me feri ao mesmo tempo, então, realmente, assim, é muito interessante, é muito bonito saber, que foi justamente nessa fase, nessa transição, que o Senhor te alcançou. Sim. Quando que foi sua primeira experiência, você lembra, pessoal com o Senhor? Sim, não tem como esquecer, porque, foi algo muito forte, porque eu batizei no domingo, e no meu batismo, ninguém da minha família foi, foi assim, porque, a visão deles, era um pouco fechada, né, por esse lado que estão, mas, batizei no domingo, na segunda-feira, subindo da escola, fui cometido de um AVC, hemorrágico, e a veia central do cérebro, ela estourou, e comecei a soltar muito sangue, perder muito sangue, esse foi um dos primeiros milagres, que realmente, também, que me tocou muito. Fui caminhado para o hospital, o médico falou que realmente, não tinha mais nada, porque podia fazer, que a pressão estava muito alta, entubaram, fez pedido de sangue, mas só que não chegava, não estava dando tempo, porque estava, era muito sangue sendo soltado, então, com isso, eram as sete horas, na terça-feira, é onde o médico entrou na sala, e falou, literalmente, esse rapaz, ele não, tem muito tempo, porque, está perdendo muito sangue, e, se a gente fazer cirurgia, é risco, e se a gente, não fazer nada, também vai ser risco, então, a gente, vai ter que esperar, para ver o que vai acontecer, passou o tempo, eu, eu consegui ouvir o que o médico falou, eu falei, com Deus, falei, Senhor, batizei no domingo, eu penso, eu escuto muito, pessoas falarem sobre milagres, eu falo sobre um Cristo, que cura, que restaura, e eu estou precisando de uma restauração, é algo muito subentral, mas, Deus, ele entrou, com providência, eram as oito horas da noite, na terça-feira, eu estava bem, o médico foi fazer os exames, o sangue tinha cessado, a veia, que tinha que fazer cirurgia interna, tinha sido restaurada, os exames, tudo certo, então, isso foi o primeiro milagre, o médico foi sem entender, sem entender, porque ele pegava um laudo, e o outro falava, mas como pode, esse aqui, horas atrás, estava todo prejudicado, agora, está tudo restaurado, e ele olhou para mim, falou, vou falar com você, realmente, isso é um milagre, porque por mim, como médico, eu não poderia fazer mais nada, então, foi a primeira experiência, que eu tive com Deus, e senti Deus me acolhendo, senti Deus me mostrando, que havia um caminho, de um propósito, sobre a minha vida, e foi assim, que começou, as experiências, depois veio outras, como a gente vai relatar, daqui a pouco, sobre o maior testemunho, que teve na minha vida, que foi em 2019, mas daqui a pouco, a gente vai chegar lá, e quando você fala, você tinha quantos anos, quando você teve essa experiência? Tinha 15 anos, 15 anos de idade, é uma estuda, para a glória do Senhor, porque, um adolescente, de 15 anos, ter um AVC, também não é, eu acho, a gente não vê muito, não é normal, e a sua mãe, soube, sentiu ali também, que foi um milagre? A minha mãe, foi algo muito assim, muito especial, porque ali, começou a criar um vínculo familiar, a gente começou, literalmente, a família, começou a ver o trabalhar, de Deus sobre a minha vida, até o ponto, que minha mãe, nesse dia, onde o Métis falou com ela, que não poderia fazer mais nada, ela falou assim, mas eu creio no Deus, que o meu filho batizou no domingo, e eu acredito, que o meu filho, não vai sair dessa, então, a reação, ela causou, chamou a atenção, de Deus, de uma tal forma, porque partiu dela, primeiro, mesmo ela não conhecendo, de tal forma, como eu já estava aprendendo, mas ela gerou nela isso, então, através disso, eu falo que, até hoje, a minha família, na verdade, meus irmãos hoje, graças a Deus, do lado da minha mãe, já, meu irmão já conhece, o Evangelho, a minha irmã também, ela faz parte, né, da mocidade hoje, então, de pouco a pouco, eu vejo Deus, é, envolvendo a minha família, por isso que eu falo com muitas pessoas, não desiste de sua família, porque, muitas pessoas, porque está demorando muito, se converter, está passando muito tempo, mas eu não estou vendo Deus agindo nisso, não é a questão do tempo, mas é como vai ser, né, a convenção da nossa família, é isso que, eu espero, assim, né, realmente, ver minha mãe também, se rendendo, mas, através do meu amor, e se, ela fala que, hoje, assim, ela viu o milagre, ela sentiu o milagre, realmente, ela acredita que Deus, ele existe. Nisso tudo, né, nessa caminhada toda, com 15 anos, você passou por isso, e quando o seu ministério, antes da gente chegar em 2019, quando o seu ministério começou a nascer? Vamos lá, primeira oportunidade, eu era muito, gente, eu sou muito tímido, não parece, mas, agora está mais tranquilo, porque a gente congrega todo dia, ministra praticamente, todo final de semana, mas eu era muito tímido, eu congregava, né, na Santa Cruz, na subsede, na época era o pastor Tamir, o pastor Tamir, ó, você batizou hoje, a noite você vai cantar, eu falei, pastor, eu não sei cantar não, você vai louvar, o senhor, prepara o hino, então, tipo assim, desentuado, na verdade, no, eu nunca achava no prevê, que mais ia, mas, aí foi aonde que, começou a gerar, uma chama no meu coração, eu falava com Deus, assim, senhor, eu quero, e eu sei que o senhor, vai ter me dar capacidade, mas a questão em si, do ministério, ele foi fluindo, através, de oportunidades, né, um dia vai começar a louvar, ali na mocidade, no congresso, o pastor viu, quero convidar você para louvar, na quarta-feira, aí foi indo, mas na verdade, a questão da ministração da palavra, é já uma outra história, porque, eu não tinha visão, de ser pregador, ministrar a palavra, eu queria só ficar no louvor, aí um certo dia, o irmão falou, Marcos, olha, o senhor ministério vai pregar, eu falei, irmão, amor de Deus, faz isso não, amor de vergonha, ele falou, não, você vai pregar, você tem jeito de pregador, você é grandão, eu falei, não, porque eu sou grandão, não, mas, aí ele falou, não, eu vou te convidar para você pregar, e a primeira pessoa, que me convida a pregar, é o meu pastor Lúcio, falou, Marcos, você vai pregar hoje, aí eu falei, pastor Lúcio, por favor, eu falei, não, você vai ministrar a palavra hoje, então, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a ver que o que Deus tinha me dado, era muito maior do que eu pensava, e eu comecei a tomar amor pela presença, pela palavra, pelo louvor, e aí foi indo, foi fluindo, Deus cuidando, oportunidades, compromisso, mas a ficha foi cair mesmo, quando eu estava ministrando, quando surgiu um convite para mim, estar em São Paulo, aí, tipo assim, aquele sonho de menino, toda vez pequeno, olhar para o avião, falar, nossa, avião, aquele negócio, um dia eu quero estar ali, eu dei uma oportunidade, estar indo de voo até São Paulo, chegando lá, quando desci, eu falei, gente, é verdade, gente, como que Deus faz? O menino sonhou hoje estar aqui, mas tudo para a glória de Deus, então, a minha alegria para a ministração, mesmo que seja São Paulo, ou que seja no canto, no arroz, uma igreja pequena, mas assim, é tudo novo, é uma experiência assim, sempre nova, gela do mesmo jeito, dá aquela emoção, aquela alegria, porque eu faço por amor, eu gosto de estar ali, servir a casa de Deus. E a gente vê que o senhor, tem um vovô que diz que o senhor só precisa de um coração disposto a obedecer. Sim, literalmente. E que os sonhos dele realmente são maiores que o nosso, não é? Sim. e já vou ficar no louvor e estou bem, né? Isso mesmo. E a palavra, o ministério da palavra, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é de extrema responsabilidade, mas, eu acho ele assim, ah, o top, sabe? Não é que eu tenho um melhor do que o outro, não. Sim. Mas poder, né, ter autoridade, ter esse dom dado para o senhor, para poder ministrar e falar da palavra dele, é algo... É extraordinário, né? E só quem conhece a palavra, sabe o tão extraordinário e lindo que é isso, né? Sim, porque até mesmo, Carol, na minha primeira ministração, eu fiquei um pouco assim, vergonhoso, sabe? Mas eu falei assim, eu quero que o senhor me dê mais ousadia. Eu acho que eu fui até muito ousado em pedir a Deus isso, porque a minha timidez, assim, foi saindo de pouco a pouco, sabe? E eu fui... Aí o pastor me deu oportunidade, olha, você vê, imediante a isso, o pastor me deu oportunidade para ser líder dos adolescentes, com 15 anos. Então, a responsabilidade de ser líder, agora ministro de louvor, palavra, e aí as mensagens foram surgindo através da literatura, liderança, literalmente. Porque toda pregação, quando eu vou ministrar, primeiro eu ministro para os jovens, onde eu lidero o doutor Eduardo, e eu vejo, assim, como que Deus faz. Então, muitos jovens falam assim, Marcos, como que é assim, como você consegue tantas mensagens, porque, tipo assim, eu não consigo repetir mensagens, isso é algo meu, sabe? Eu gosto de sempre dar mensagem nova. Fala, porque toda segunda-feira a gente tem um momento de oração com os jovens, aí a gente traz uma palavra. E através disso, cara, eu ouvi que Deus, ele tem uma forma de trabalhar com cada ministro. Tem muitas pessoas que é usada de uma forma, mais calma, a outra mais, muito ousado mesmo. E eu peço a Deus, assim, que realmente, não tire de mim essa ousadia, sabe? De chegar, ministrar, porque eu amo, eu faço por amor. eu falo que se hoje eu perdesse isso, o meu ministério em si, de ajudar, aconselhar, eu acho que faltaria coisa muito, muito de mim, porque isso me faz querer ajudar, crescer, ajudar as pessoas. Então, eu sinto bem com isso, sabe? Realmente é o amor, né? É o amor. É o amor, né? E a verdade é o maior dom do Espírito Santo. É o amor, porque sem o amor nada... É o amor perfeito? É o amor perfeito. Marcos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta e vocês vão ouvir mais sobre a história do Marcos Silva. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A TEMB Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas eu sei que você fala que tem um testemunho mais impactante, que aconteceu em 2019. O que aconteceu em 2019? Vamos lá, 2019. Falo que foi a data onde eu nasci de novo. Porque participei da Santa Ceia, da virada do ano. Foi da virada de 2018 para 2019. Isso. E no outro dia, acordei com uma simples dor de garganta. Fui trabalhar. Na verdade, agradeço muito pelos médicos de onde eu trabalho. Eu trabalho na clirrenal. E ali começou a ter orientações, falando que eu estava com uma dor de garganta. Eles falaram, Marcos, toma esse antibiótico, vai para casa, descansa, repousa. E se não passar, entre em contato. Com essa situação, eu agravei. Fui para casa. E no outro dia, acordei com muita febre. E caminharam para o hospital. Chegando, na verdade, no UPA. Pediram fazer um raio-x no pulmão. O pulmão já estava praticamente todo comprometido. 95% comprometido pela bactéria. E isso foi tão bom que... Não era pneumonia. Não era pneumonia. E a garganta foi se agravando, se agravando. Ao ponto que atacou o ouvido. A bactéria foi expandindo ao corpo. Pediram fazer um raio-x do rosto. Viu que o rosto praticamente já estava todo com infecção. E foi se agravando. O médico foi e pediu para entrar com as medicações. Com os antibióticos. E só que eles não esperavam que ia acontecer. Que a bactéria, ela ia ganhar proporção a mais. O antibiótico não conseguiu eliminar ela. Estava ganhando força. Então, com isso, foi atingindo todos os órgãos do corpo. E foi passando dias. Só se agravando. Perdendo peso. E no sétimo dia, foi aonde que aconteceu o grande milagre. Porque com esse tempo, a igreja começou a entrar em oração. Toda a igreja de Caratinga, amigos de fora, amigos fora do Brasil começaram a orar. Porque realmente o médico, dessa vez, falou que não poderia fazer nada. Porque chegaram a utilizar a última indicação, que é a mofina, para poder. De tanta dor que eu sentia, Carol, a sensação que eu sentia era que o meu corpo estava todo líquido, virando água. E literalmente era isso, que a bactéria estava comendo tudo. E aí eu lembro muito bem que eu fazia campanha de oração na porta do UPA, porque não tinha nem como transferir. Porque era tão risco que se transferisse, poderia morrer no caminho. Então, tentaram dar toda a assistência ali. Então, no sétimo dia, era na sexta-feira, o médico foi passar a visita. E ele pediu uns novos exames e falou que realmente tinha complicado muito mais. Então, eu dei uma parada, era três horas da tarde, eu dei uma parada. Nessa parada, conseguiu reanimar. Mas na segunda, não. Porque a segunda foi mais grave. Tentaram reanimar e nada, tentaram reanimar e nada. E oxigênio, entubando, tudo. E aí aconteceu que, nesse exato momento, o médico saiu da sala para dar notícia à família que estava fazendo de tudo, mas não estava conseguindo resultado. Só que nesse mesmo lugar, tinha um senhor, uma senhora do outro lado. Porque ela vendo que estava tudo acontecendo. Quando o médico voltou e começou a dar a ordem para desligar o aparelho, que realmente não poderia tentar mais, porque já tinha feito de tudo, a senhora falou assim com ele, ó, veio um médico aqui, entrou aqui dentro. E falou para o senhor não colocar a mão no rapaz. Porque o que o senhor não fez, ele fez. Aí o médico ficou assim, mas ninguém pode entrar aqui. Eu sou médico plantonista. Aí ela falou assim, mas ele falou para não mexer. Enquanto isso, que os dois estavam conversando, o sinal de vida começou a voltar. Literalmente. Eu falo assim, quando eu conto esse testemunho... Eu estou toda arrepiada. As pessoas, né? Mas eu estou toda arrepiada. Aí as pessoas falam assim, Marcos, mas é muito incrível esse testemunho. E nesse tanto, os dois conversando, o sinal de vida voltou. O médico olhou e falou, não, a máquina está com problema. Não, essa máquina está com problema. Esse menino não tem como ter voltado. E foi voltando. Mas quando eu fui voltando, Carol, eu falo que isso aqui é exclusivo, porque eu não comentei isso em nenhum das partes do testemunho, mas eu deixei para contar hoje também. Eu sentia um renovo espiritual. Literalmente. Eu sentia que um novo Marcos estava nascendo naquele dia. A notícia que tinha saído para fora é que eu já tinha morrido. Então, o povo já estava começando a dizer, o Marcos faleceu, minha mãe entrou em desespero, a família começou a comunicar um com o outro. Só que o médico, quando ele saiu, ele não sabia o que falar, porque era um milagre, mas ele ficou assim, sem entender. Ele falava, senhora, eu quero passar com você, a mãe do Marcos, mas deixa eu só olhar os exames ali, eu vou passar com a senhora, minha mãe desesperada. Nesse exato momento, mais 15 minutos antes, que ninguém estava sabendo, estava acontecendo dentro da emergência, a igreja estava orando do lado de fora. As irmãs do Esplanado, os irmãos de todo o local, estavam orando. O pessoal de São Paulo, meus irmãos, amigos do serviço, orando, nesse exato momento que eu estava grave, que eu estava dando a parada. Quando saiu a notícia que eu tinha morrido, quem estava na porta, estava dizendo, não, ele não morreu, a gente acredita que ele não morreu, porque a gente acabou de orar agora, e Deus vai descer lá e vai recitar o Marcos. E foi nesse momento, Carol, que os enfermeiros, os médicos, ficou assim, sem entender. quando saiu a notícia que eu já tinha voltado, que a vida estava voltando, que o médio falou, a vida voltou para o Marcos, quem estava na porta, começou a louvar o Senhor, sem saber. Então, essa notícia se espalhou, e quando voltei, o médico falou assim, ó, ele vai, voltou, mas a gente não tem certeza se ele vai conseguir falar, porque a garganta dele foi muito danificada, a bactéria comeu praticamente todas as cordas vocais. E aí, cara, eu lembro como se fosse agora, nesse exato momento, dentro de onde eu estava, eu comecei a louvar o Senhor. O médico falou assim, que barulho é esse que está acontecendo aí dentro? Aí o enfermeiro falou, doutor, mas um milagre aconteceu com o Marcos. O Marcos começou a louvar, e essa enfermeira, ela é cristã, me conhecia. Ela falou, eu conheço esse menino, esse menino é prega, esse menino louva, e eu acredito que é Deus que entrou aqui, o médico, que essa moça falou, foi Deus que entrou aqui, que curou o Marcos. Então, Carol, literalmente, eu sou um milagre, e eu acredito, não é porque eu sou um milagre. Então, a pessoa fala assim, eu desisto, já é impossível, eu falo, não, acredita. Coloca a fé em ação, coloca o seu propósito na mão de Deus. Foi isso que eu fiz naquele dia. Depois que eu levantei, Carol, fui para a igreja, depois de uns dias, fui voltando à força, porque eu estava muito fraco. só que aí que vem a chave, assim, do testemunho. Quando a igreja orava, Deus usou uma pessoa, me ligou, falou, Marcos, Deus mandou dizer uma coisa, que o médico falou que as cordas vocais você não poderia mais nem falar, mas Deus está ungindo a sua voz. E foi através disso, Carol, que Deus começou a me usar em composições. Aí você, eu passei a compor. Então, e todos os hinos que o Senhor Jesus tem me dado, tem falado sempre da grandeza dele, da vinda dele, dos milagres e das restaurações. Que até mesmo, antes disso tudo acontecer, Carol, Deus já tinha me falado que é passar por um grande vento. Só que eu não sabia que seria tão grave. Porque, Carol, eu cheguei literalmente tanta dor que eu sentia. Eu falei com Deus, eu, Marcos, falei, Deus, me leva. Eu estou sentindo muita dor. Eu não estou aguentando. Eu não podia comer, Carol. Eu não podia falar o que eu estava sentindo. Não entendeu? Mas depois disso, eu vi, assim, que tinha tudo um propósito. Logo após, quando eu fui ministrar a palavra, em um congresso, eu contei esse testemunho para a glória de Deus, 15 almas recitaram Jesus. E aonde eu tenho contado, almas têm se rendido aos pés. E eu creio que, né, que tem pessoas em casa nesse momento, talvez estão passando muito difícil, né? O motivo dessa pandemia, desse Covid, que não são vindo hoje, talvez tem um ente querido que está internado. E eu falo, não desista. Não desista. Acredita. Se você duvidava até hoje o milagre, eu estou aqui para provar você que o Senhor Jesus, ele faz milagre. É o mesmo, não mudou. Não mudou, né? Esse é o meu testemunho, Carol. Marcos, é muito lindo, né? E realmente é um milagre, né? Sim. E só quem passa sabe. E quando você fala assim, não desista, né? Todos nós passamos por problemas, passamos por tempestades, por ventos, por tribulações. Às vezes a gente olha para o Marcos hoje e fala assim, não, ele não tem problema, né? Ele está bem, ele está saudável. Olha para a Carolina, para a Carol aqui, não tem problema. Mas nós temos, né? Porque a gente serve ao Senhor que os problemas deixarão de vir. Sim. Pelo contrário. É porque, na verdade, a própria Bíblia diz, né? Que nós temos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, né? E acreditar. Então, eu falo assim, que a gente não pode ser melhor do que Cristo. A gente não pode sentir melhor que a gente não pode passar por aprovação, pelo teste de Deus, pelo deserto. porque tudo há um propósito, tudo há um propósito. E eu acredito assim, cara. Eu creio também que você pense assim, né? Eu penso, né? E eu acho que os desertos é a melhor escola para nós. Sim. A gente não aprende na alegria, né, Marcos? Eu acho que a gente aprende é só no sofrimento. Eu, né, assim, quando eu falo assim, acho que quando a gente precisa aprender alguma coisa, realmente a gente passa por uma tribulação. Já falo assim, o que que eu preciso aprender? Me mostra rápido, me sair rápido. Mas, é realmente, é assim, é muito impactante. E eu sei que, né, quando o Senhor faz esses milagres mesmo, né, de restituir uma vida ali, no sentido que o médico chegou a quase que declarar ali o horário do seu falecimento. Do óbito. Do óbito. Porque, realmente, há um propósito, né? Sim. E no final, esse propósito é sempre para glorificar o nome dele. Amém. Não é verdade? Sim. E agora, nos conta desse projeto, eu sei que você gravou um clipe. Sim, sim. Carol, na verdade, era sempre um sonho, né, de gravação. Na verdade, eu cheguei a gravar um CD, só que o meu sonho era fazer um videoclipe. Então, Deus me deu essa composição vem com sua glória e participação especial da minha irmã, Cris Jesus, Jacira Moura. Um abraço. Um beijo para a Jacira. Estamos com saudades. Estamos com saudades. Estamos contando o dia para ela chegar. Mas, então, essa foi uma carta que Deus me deu literalmente e Deus falou assim, ó, você vai, dessa carta, eu vou fazer louvor. Então, tipo assim, quando eu comecei a colocar como louvor, literalmente, eu tenho essa carta, e hoje, tipo assim, as gotas de lágrimas estavam lá, porque é um hino que fala sobre a glória, sobre a morte, ressurreição e sobre a presença de Deus. então, é um hino assim, que não só me envolveu, porque quando a gente lançou, Carol, na verdade, vou ser sincero com você, pessoas falam assim, Marcos, vou te falar a verdade, eu ouvi esse hino, estou chorando, fui edificado, porque mostrou tanta grandeza de Deus, diminuiu tanto o homem, mas mostrou tanta grandeza de Deus. Então, foi esse o propósito e está dando certo, graças a Deus. E qual que é o nome? Vem com a sua glória. Vem com a sua glória. Nós vamos, nós estamos quase encerrando o programa, né, no final da edição vocês vão poder ver esse clipe, vai ser passado aqui no final. E, Marcos, eu quero te agradecer, né, já deixo o convite para você vir com o pessoal que te acompanha quando você louva com os outros, com os outros ministros de louvores, com a Jacira, para a gente fazer um ADEC Music, para a gente falar dessas composições suas, né, autorais inspiradas pelo Espírito Santo e foi muito bom te conhecer, saber um pouco mais da sua história e eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. Carol, primeiramente, eu agradeço, né, a você também, né, aos meus pastores, né, mesmo meu presidente, meu pastor local, que abriu a porta, né, aqui para estar aqui hoje falando um pouco do meu testemunho, né, e também agradecer, né, a todos, amigos, familiares, os jovens, quem se falou, só não esquece de falar demais lá, não, mas um abraço para vocês também e dizer para vocês que não desista, tá, não desista, sonha e acredita que Deus sempre está lá e sempre está no controle de tudo, viu, Carol, obrigado por tudo, que Deus abençoe você, sua casa, o seu ministério, e eu senti bem a vontade, literalmente, aqui, e muito obrigado. Obrigada a você, e que Deus os abençoe, e até a próxima edição da DEC TV. DEC TV. Sou sua glória, meu Jesus, meu salvado, se entregou na cruz por mim, me libertou, hoje salvo sou. Não sei como explicar tão grande amor do meu Senhor, não sei como explicar tão grande amor o meu Senhor. O céu se abre em glória, a igreja te adora, aquele que morreu, mas já ressuscitou, e o céu se abre em glória, a igreja te adora, aquele que morreu, mas já ressuscitou. o céu se abre em glória, o céu se abre em glória, o céu se abre em glória, Vou na cruz por mim, me libertou, hoje salvo sou, não sei como explicar o grande amor, do meu Senhor. Não sei como explicar o grande amor, do meu Senhor. E o céu se abre em glória, a igreja te adora, aquele que morreu, mas já ressuscitou. E o céu se abre em glória, a igreja te adora, aquele que morreu, mas já ressuscitou. O véu já se rasgou, venha meu Senhor, com sua glória, com sua glória. O véu já se rasgou, venha meu Senhor, com sua glória, com sua glória. O véu já se rasgou, venha meu Senhor, o véu já se rasgou, venha meu Senhor, o véu já se rasgou. O véu já se rasgou, venha meu Senhor, o véu já se rasgou, venha meu Senhor, meu Senhor, o véu já se rasgou. Legenda Adriana Zanotto